Bom, então nesse vídeo aqui eu quero comentar alguns erros que a gente pode cometer Enquanto a gente está tentando demonstrar que uma linguagem não é regular Eu vou comentar rapidamente Eu não vou terminar a demonstração dessa linguagem aqui, tá? Mas essa linguagem aqui, ela não é regular Tela formada por cadeias que são do tipo Alguma coisa, né? Um ômega e lâmbida E depois o mesmo ômega lá do começo Certo? Então qualquer cadeia que puder ser dividida nessas três partes Onde as duas, a primeira e a última são idênticas, né? Vai estar nessa linguagem Então de alguma forma possa ser dividida assim Ah, e veja que nem ômega nem lâmbida podem ser vazios Então tem que ter algum símbolo Isso aqui não é uma estrela, é um mais Tem que ter algum símbolo ali em cada uma delas E a gente, para tentar provar isso aqui, a gente vai começar no mesmo esquema Suponha que ela é regular, então o lema vale Você já vê o valor do lema E aí a gente vai escolher uma cadeia Então aqui é o primeiro lugar onde a gente pode inserir erros na nossa demonstração Escolher a cadeia errada Eu dei um exemplo no vídeo anterior Existem cadeias que podem ser bombeadas Mesmo que a linguagem não seja regular Algumas cadeias vão poder ser bombeadas Porque ela pode ser bombeada quando existir alguma forma de dividir ela naquelas três partes Essa cadeia aqui, então 0p, 1, 0p Ela certamente está na nossa linguagem, certo? Eu coloquei um esqueminha aqui dela, né? Poderia ser que ela está na linguagem Porque eu chamo esse primeiro zero aqui de ômega Este último zero de ômega e todo o resto aqui no meio de lambda É uma forma de dividir ela em três, tá? É claro que você deve ter imaginado Todos esses p zeros como sendo ômega Todos esses p zeros como sendo ômega E este cara aqui sendo lambda Esse um sozinho Pode ser também Pode ser que eu chame aqui T desses p zeros Esse é o meu ômega Então t desses p zeros vai ser o ômega também E aí o meu lambda vai ser Bom, p menos t zeros que sobraram aqui O 1 E depois p menos t zeros que sobraram aqui, certo? Então ok O importante é que existe alguma forma de dividir ela nessas três cadeias Então ela realmente está na nossa linguagem E aí de todas as formas de dividir isso aqui em três partes, né? Alfa, beta e gama Algumas já vão ser Algumas vão ter beta vazio E aí falha a primeira Algumas vão ter alfa e beta maior do que p Então falha a segunda Então a gente pode assumir Que tem um trecho aqui que é o alfa e beta, né? Então alfa pode ser descrito como r zeros Para um r maior ou igual a zero Beta pode ser descrito como t zeros Para um t maior ou igual a 1, né? E aí gama certamente vai ser todos os zeros que sobrarem Então p menos r menos t 1 e 0p Quem é alfa, beta ao quadrado, gama? Bom, então isso aqui vai ser o alfa, que é o 0r Beta ao quadrado, 0, 2t E gama, né? O resto P menos r menos t 1, 0, p E aí juntando todos aqueles zeros lá, né? Do começo Isso aqui r mais 2t mais p menos r menos t Aqui a gente fica com p mais t 0, 1, 0, p Bom, esta cadeia, ela está na linguagem Porque eu posso dividir ela aqui Os p primeiros zeros eu posso chamar de ômega Este Os t seguintes zeros, né? Opa Os t zeros seguintes Seguidos do 1 Eu posso chamar isso aqui de Lâmbida E aqui está o ômega de novo Então eu consegui dividir ela em 3 Partes, né? Que satisfaçam Então ela ainda está na linguagem Será que se eu bombear mais uma vez Eu saio fora da linguagem? Então agora eu vou ter Alfa aqui 0, 3t, né? Que vai ser o beta ao cubo E aqui de novo O restante, né? Que é o gama Isso aqui então vai ser 0 elevado a p mais 2t 1, 0, p Isso aqui também está na linguagem Eu consigo pegar p zeros aqui Chamar de ômega Que casa com os p últimos zeros E o que sobra no meio é o lâmico Ah, então talvez eu suprimi, né? Então alfa, beta elevado a 0, gama Isso vai ser 0, r E gama Que é p menos r menos t 1, 0, p Certo? Então isso aqui vai ser exatamente 0 elevado a p menos t 1, 0, p Isso aqui ainda está na linguagem Porque agora eu posso chamar de ômega Os p menos t primeiros zeros Lambda vai ser exatamente o 1 Seguido de t zeros Então eu vou pegar Destes p zeros Que estão aqui no final T deles eu vou colocar dentro do lambda Então os p menos t Que é zeros que sobram Depois do lambda São o ômega de novo, né? Então isso aqui também consegue ser descrito Daquela forma que está dentro da linguagem Então essa cadeia Ela pode ser bombeada Então não é com ela Que a gente vai mostrar Que essa linguagem aqui Não é regular E essa linguagem de fato Não é regular, tá? E eu vou deixar isso Como exercício para vocês Bom, então essa aqui É uma outra linguagem Que eu já vi Gente errando Na hora de mostrar Alguma coisa em cima dela, né? Mostrar que ela não é regular Então é cadeias que tem N1s no início Seguida de alguma coisa Descrita em zeros e uns Sendo que essa coisa Tem que ter pelo menos N1s lá também, tá? Então cadeias que fazem parte disso aqui Bom, eu posso ter dois 1s aqui E dois 1s depois Então isso aqui seria o meu ômega, né? Está valendo Tenho pelo menos N1s ali Poderia ter também três 1s aqui, né? Não precisa ser exatamente A mesma quantidade Eu posso ter zeros também, né? Contanto que depois eu tenha Uns aqui no meio Então isso aqui seria o meu ômega, né? Tem mais do que dois 1s? Tem, né? Eu tenho dois 1s no início E segue lá depois Algo que tem pelo menos dois 1s também E aí, bom Suponho que B é regular Então o lema vale Seja P o valor que é dado pelo lema E eu vou tomar essa cadeia aqui É exatamente um P1s Desseguido por P1s Então esse aqui seria o esqueminha lá, né? Que eu tenho P1s e que eu também tenho P1s Se a gente já está assumindo, né? Que beta é diferente de Y E alfa beta é menor ou igual a P Então certamente O meu alfa e o meu beta estão aqui no começo Só tem uns na cadeia inteira Então só tem uns em alfa Só tem uns em beta Se a gente bombear essa cadeia Então vamos Bom, então a gente sabe que alfa é do tipo 1 elevado a R R maior ou igual a zero Beta é do tipo 1 elevado a T Sendo T maior ou igual a 1 E gama, então, vai ser todo o resto Eu tinha 2P1s ao todo R desses estão no alfa E T desses estão em beta Então quem é alfa? Beta ao quadrado gama, né? É 1 elevado a R 1 elevado a 2T E 1 elevado a 2P menos R menos T E isso é exatamente, né? 1 elevado a 2P mais T, certo? Esta cadeia pode estar na nossa linguagem? Bom, pode Se eu disser que o meu N lá é P, né? Então o meu ômega vai ser todos os outros uns Os P mais T1s que eu tenho na cadeia É verdade que aqui eu tenho mais P do que eu tenho no início? Sim Ah, então se a gente suprimir, talvez, né? Então fica alfa, beta elevado a zero gama Então só tem o alfa seguido do gama Que é 1 elevado a 2P menos R menos T E isso é exatamente 1 elevado a 2P menos T Isso, será que isso está na linguagem? Bom, se eu disser que o meu N agora Agora é P, né? E eu, então, o restante dos uns que eu tenho B menos T Seria o meu ômega E aí ela não estaria na linguagem Porque eu tenho menos uns aqui do que eu tenho no início Mas isso não significa que essa cadeia não esteja na linguagem Eu só quebrei ela de um jeito errado aqui, né? Eu posso dizer Sei lá, pega 1 1 no início Então o meu ômega são todos os outros uns 2 elevado a P menos T menos 1 Bom, eu não sei quem é P, mas P certamente é um número pelo menos 1 A gente sabe que é um número natural Eu não sei exatamente qual é o valor de P, mas P é pelo menos 1 Então aqui eu tenho pelo menos 1 símbolo, certo? Então a quantidade de símbolos uns que eu tenho aqui certamente é maior do que 1 Então realmente essa linguagem aqui, essa cadeia aqui também está na nossa linguagem, né? Essa aqui de cima também estava E qualquer forma que a gente for bombear A gente pode perceber que ela vai estar na linguagem Bom, então não é Essa cadeia não ajuda a gente a mostrar que isso aqui não é regular, certo? Então vamos tentar uma outra 1 elevado a P, 0, 1 elevado a P, né? Porque, para diferenciar um pouco, né? Se só tiver símbolos uns aí, a gente pode fazer qualquer tipo de divisão Bom, então esta cadeia aqui também está na linguagem, né? Se eu chamar ali N, né? De P Então meu ômega vai ser todo esse resto aqui 0, 1 elevado a P, né? E aqui certamente a gente tem uma quantidade de uns Que é pelo menos esta quantidade aqui Então no esqueminha aqui a gente tem P1 Aqui também tem P1 Nosso α e β estaria aqui no começo, né? Como sempre, porque α e β é menor ou igual a 1 Então α é certamente alguma quantidade de uns E β também é uma quantidade de uns P, pelo menos 1, né? Bom, e γ, então, vai ser todos os uns Que eu não peguei ali no início, né? P, menos R, menos T Seguido deste zero que a gente tem na cadeia ali E seguido dos últimos P1 Então quem é α, β, ao quadrado, γ? Isso é certamente 1 elevado a R β ao quadrado, 1, 2, T, né? E γ, então a gente tem no início, né? Exatamente P mais T É 1 seguido de 0, 1, P Ah, isso aqui está na linguagem? Está Se eu chamar de novo, né? O meu N de P Então o meu ω vai ser os T1 restantes ali do início 0, 1, P, né? Então aqui certamente tem pelo menos P1 Então essa cadeia aqui também está na linguagem Ah, então talvez se a gente suprimir Então eu vou olhar agora, então, só para R1 Seguidos do γ, né? Que é P, menos R, menos T 0, 1, P Então agora a gente tem exatamente P, menos T 1 no início, 0, 1, P no final E aqui se eu chamar o meu N lá de P, menos T Então o meu ω vai ter que ser o resto 0, 1 elevado a P Tem mais uns aqui do que tem aqui no início P é maior do que P, menos T, né? Menos alguma coisa Então essa cadeia aqui também está na linguagem Então também não é essa cadeia que vai mostrar para a gente Que essa linguagem não é regular Até porque essa linguagem é regular E aí eu vou deixar como exercício também para vocês Mostrar que ela é regular Não vai ser óbvio mostrar que ela é regular dessa forma Porque se você ler isso daqui, né? Você vai ficar com essa impressão de que Eu preciso contar quantos uns tem no início Para depois descobrir se o que vem depois Realmente também tem pelo menos N uns, né? Acontece que esta linguagem Veja, 1 elevado a N seguido de alguma coisa Sendo que esta coisa precisa ter pelo menos N uns Qualquer cadeia desse tipo A gente pode também escrever como sendo A cadeia 1 elevado a N menos 1 No início Seguido de α Sendo que este α é 1 seguido de ω, né? Então, aí aqui Já tinha antes Veja Vamos olhar para cá, né? A quantidade de uns que a gente tinha em ω Era pelo menos N Agora α Quantos uns tem em α? Tinha os N que já tinha ali Mais um que eu coloquei agora Aqui certamente tem pelo menos N menos 1 uns Então eu acabei de reescrever esta Essa cadeia que eu sei que está na linguagem De uma outra forma Que continua valendo Que ela está na linguagem, né? E se eu retirar mais um 1 daqui do início, né? E vou chamar esse α novo agora de 1, 1 Então se antes eu já tinha Uma quantidade de uns suficiente Para cobrir os N uns que eu tinha no início Agora eu tenho Com certeza eu tenho também, né? Porque eu tenho os N do início Opa, aqui é N, né? Mais esses dois Que eu acabei de jogar ali Para dentro do que eu estou chamando de α agora Só estou dando um outro nome, né? Então com base nesse início de discussão Eu deixo como Deixo vocês terminarem esse raciocínio aqui Para entender por que Que essa linguagem aqui é regular Então com base nesse raciocínio aqui é regular E agora eu vou mostrar E agora eu vou mostrar E agora eu vou mostrar